Olha o caçador, caça gato, esse é um cão caça gato aí ó, ele tá aí ó, isso aqui tem tatu aí no meio aí ó, tatu, raposa, isso aí tudo ele mata aí, os gambás aí, mata tudo, bicho aí, ele é metido, isso aí, ué, e lá vai ele, na corrida pra lá ó, ó, ele corre pra cá e corre pra lá, aí ó, isso aí ó, ele é uns graxainho aí ó, bate nos graxainho, você nem imagina, e pra lá é escuro, escuridão pra lá, isso aí você vai a mata dentro aí, só bota no outro dia aí, já vai ali, sei tudo, cubi, não, isso aqui tu pode desenhar um bicho aí ó, mostrar pra ele, entra mata dentro aí ó, e no outro dia ele traz, tu desenhar um tatu pra ele, ele olha aquele desenho ó, e traz, sendo uma caçada de tatu, tu não imagina assim, ó, ele fica amarrando, ele fica amarrando ó, ele olha pra tudo que é lado, ó, esse dia ele pegou uns horrível e levou pra dentro de casa ali, tu pensa no perfume que ficou, e ele fica aí ó, 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 o lagô fincado aí ó, ele ó, 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 ó ó, 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 ó ó ó, ó 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 Obrigado.